Música Esse é o oitavo ano que a gente faz esse passeio do International Family Ride Day aqui em Brasília. Em 2011 a gente começou com o movimento Mulheres Motociclistas e Apaixonadas por Motos no Facebook. Hoje em dia esse grupo já somos 15 mil meninas no Brasil e no exterior. Música A importância desse tipo de evento para as mulheres é agregar e mostrar para elas que elas podem fazer o que elas quiserem na vida. Então assim, o motociclismo acaba sendo um símbolo, mas a gente pode fazer o que nós quisermos. Esse evento ocorre todo ano no primeiro sábado de maio. Então se você quiser rodar de moto conosco, não só participando desse evento, nós estamos no Facebook em vários grupos. Você pode procurar pelas Ladies of the Road, você pode procurar pelas Ladies of Harley, Mulher em Moto, Mulheres Motociclistas e Apaixonadas por Motos. Nós estamos lá de várias maneiras. Nos encontrem que é muito importante, venha fazer parte. Toda mulher nasceu para andar de moto. A diferença é que algumas ainda não sabem, mas vocês vão descobrir. Música Música